Olá, Graça e Paz, Pastor Bruno aqui para a parte 2 da nossa sequência de vídeos explicando a respeito da CIB São Paulo. Há uma polarização muito grande e muitas costuras para explicar ou tentar explicar o que caracteriza uma igreja bíblica e uma igreja não bíblica. E eu reputo como muito genuíno essa dedicação, esse esforço para tentar fechar essa equação tão importante. Agora vamos tentar explicar do nosso ponto de vista aqui da CIB São Paulo como você identifica e como nós nos classificamos. É importante salientar que as pessoas repetem padrões e esses padrões são de ordem psicológica. Como assim? Uma pessoa que sai de um extremo, a tendência é ela sair de outro. A pessoa que faz o comportamento 1, a tendência é repetir o comportamento 1, mesmo que em um ambiente diferente. A maneira como olhamos, ouvimos e entendemos o universo, raramente ela muda. Aonde eu quero chegar com essa informação? Quando nós entendemos que a vida, a religião, a teologia, a igreja, ela é um padrão, a tendência é nós procurarmos outros padrões. Como assim? Para mim, igreja bíblica é aquela que tem bateria. Ou seja, nenhuma igreja que não tenha bateria eu vou considerar igreja bíblica. Para mim, igreja bíblica é aquela que está embasada na confissão de fé de Westminster, ou de Augsburg, ou de a Luterana, ou a Metodista. Se não estiver associada a essa confissão de fé, para mim, eu não a considero uma igreja bíblica. Igreja bíblica, para mim, é aquela que tem mais de 300, 400, 500 anos. Se essa igreja não tiver esse grande período de existência, para mim, ela não é uma igreja bíblica. Outros padrões que se repetem. Igreja bíblica é aquela que tem um estudo acadêmico e estudo teológico. Bom, mas será que esses são os padrões principais que nós devemos analisar, observar, para cravar o que de fato é ou não é uma igreja bíblica? Embora alguns dos quais eu tenha citado, sim, de fato, são fatores importantes de análise, como ter uma confissão de fé séria, que foi forjada pelo tempo, forjada por críticas, forjada por estudos mais aprofundados de outras mentes pensantes, não podemos repetir os padrões de outrora. Como assim? A Bíblia, o cristianismo, a fé que nós temos em Cristo, ela tem verdades que são fundamentais e que não podem ser negociadas de forma alguma. Como, por exemplo, a divindade de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a ressurreição e ascensão de Jesus e outras verdades que, para nós cristãos, são verdades que são absolutas, dogmáticas e inegociáveis. E há quem diga, essas verdades foram estabelecidas pelo próprio Cristo, ratificada pelos apóstolos e, na linha do tempo, ela foi escrita e sistematizada pelos pais da igreja, inclusive por um grande concílio chamado Conselho de Nisseia. Bom, cuidado para que você não repita padrões como se a igreja acredita na continuidade dos dons, ela é uma heresia, não é uma igreja bíblica. Se a igreja tem bateria, ela não é uma igreja bíblica. Existem várias possibilidades, vários fatores para que você possa analisar se aquela igreja é ou não é uma igreja bíblica. O primeiro fator de muitos que eu vou colocar aqui é a Bíblia. Ela é o centro das decisões e ela é o centro da pregação na igreja? Ela é uma igreja bíblica. Segundo, existe disciplina e discipulado dentro dessa comunidade? É uma igreja bíblica. Nenhum outro livro, nenhum outro pensamento, nenhuma outra revelação, por mais que a igreja seja continuísta, ela sobrepõe a palavra de Deus? Essa é uma igreja bíblica. Quarta verdade importante. A igreja da qual você congrega, ela faz de tudo para que as suas verdades primárias cristãs sejam sempre relembradas nos cultos? Ela é uma igreja saudável, é uma igreja bíblica. Essa igreja, ela não tem característica de exclusividade. Ou seja, é uma igreja que não é exclusiva? Provavelmente é uma igreja bíblica. Esta igreja tem um grande guru, ou melhor, ela não tem um grande guru? Alguém como um fundador que é idolatrado como Ellen White, Joseph Smith, que os livros dos quais foram escritos muitas vezes se equiparam com a própria Bíblia Sagrada? Se a sua igreja tem isso, ela não é uma igreja bíblica. Se a sua igreja não tem isso, ela pode ser considerada uma igreja bíblica. A sua igreja tem uma confissão de fé, e essa confissão de fé, ela passa pelo crivo bíblico dos pastores e da comunidade? Ela é uma igreja bíblica. A sua igreja não tem característica de colocar os membros com tapa-olhos para que não olhe para nenhuma outra igreja? Se a sua igreja não faz isso, ela também pode se caracterizar por uma igreja bíblica. O problema, e gente, eu dei aqui alguns exemplos de característica para que você possa identificar uma igreja bíblica ou não. Você não pode, agora, a partir do momento que você tem o conhecimento do Evangelho, entender uma igreja bíblica ou não por conta de costume. Como, por exemplo, se aquela igreja tem bateria, não é bíblica. Se aquela igreja tem violino, é bíblica. Se aquela igreja ninguém dá glória, ninguém levanta a mão, ninguém acredita nos dons, manifestos visíveis, os dons de Deus, essa igreja não é bíblica. Gente, cuidado para não sairmos e entrarmos em novos padrões. Eu acho que com essas explicações fica claro que nós da CIB São Paulo, nós estamos criando e plantando esta nova comunidade e nós não queremos fugir desse propósito. E se um dia fugirmos, provavelmente seremos destituídos, falando da liderança da comunidade, nós não queremos fugir das verdades dogmáticas do cristianismo. Deu para abordar todos os assuntos relacionados ao que é ou não é uma igreja bíblica nesse vídeo? Não. Por isso, aguarde os próximos vídeos que você vai saber um pouco mais sobre como identificar ou não uma igreja bíblica. Ok? Obrigado. Obrigado.